Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio, Deus abençoe a todos e bora lá para mais um vídeo pessoal Pessoal, eu coloquei esse tratador aqui, estão vendo que é um local diferente, tem uma nascentezinha ali Eu coloquei aqui sem interferir muito, só coloquei a caixinha ali com maçã Coloquei um pedaço de abóbora ali, mas ela estava passada, para ver se atraía um outro bicho Não sei o que gravou, eu deixei a câmera automática gravando ali, aquela de trilha Não sei o que gravou, parece-me pessoal, que comeram um pouco da maçã Tinha uns vários pedaços de maçã ali, parece que comeu Não sei o quanto, não sei o que comeu A câmera está ali, vou mostrar para vocês a câmera Espera aí, vou mostrar a câmera para vocês A câmera está aqui, nesse local aqui Está vendo aqui, vamos pegar ela e vamos ver junto que animal apareceu aí Se foi só pássaro, se apareceu algum roedor, cutia, coisa assim Não sei, acompanhe o vídeo até o final, para a gente ver o que apareceu nesse tratador recente Então, bora lá pessoal Eu vou falando aí para vocês, segundo o caravide, apareceu uma pomba do mato A imagem está com muito brilho Já vai entrar outra Saracura agora pessoal Apareceu também uma saracura Vocês vão ver aí para frente que vai aparecer vários pássaros Olha lá, a saracura Acredito que essa saracura está aparecendo com um filhote delas aí pessoal Agora outra pomba do mato E outra passou voando ali Essas pombas sempre aparecem né pessoal Vocês já sabem aí, acompanhem o canal A gralha cancã aí, a azul Do peito branco Um casal provavelmente Estão aí, ficou uma só, a outra saiu Esse lugar aí pessoal Está com um pouquinho de água Porque agora está com bastante tempo que não chove aqui Está bem seco Aí elas correm mais devagar Veja a saracura No detalhe Porque esse canto aí corre bastante água Só em épocas de mais chuva assim Ou que está mais longo Corre bastante água aí Mas agora faz bastante tempo que não chove Olha aí a saracura Bem tranquilona Vai descer lá Elas estão comendo mais a quirera pessoal A maçã elas não estão comendo não Veja só A gralha voltou A gralha cancã E o que aparece na próxima Nós vamos ver Bem Agora é Até com a imagem rosa pessoal Porque é de tardinha E daí a câmera fica nessa transição Entre noite e dia Fica um pouco rosa Agora veja que imagem linda pessoal Em um outro ângulo Uma pomba do mato Chegando para comer uma quirerinha A saracura Veja só Aquela saracura careca pessoal Que sempre aparece na nossa gravação Um tieta aí junto agora Com a pomba do mato pessoal O casal de tia na verdade né O preto e o pardo que é a fêmea A saracura Muito bonita essa imagem Esse ângulo aí Faz pouquíssimo tempo pessoal Faz o que? Dois dias que está esse tratador aí Eu acredito que se ficar Mais tempo Nós vamos ver Cotia Outros bichos aí O casal de saracura aí Agora na saracura Vindo de frente Aqui embaixo Dentro da água É o ambiente dela né pessoal Água Por isso que ela está aí Toda hora aí Olha só pessoal Quem apareceu Um casal de jacu Adulto Provavelmente já estão Com o ninho pronto Ou fazendo o ninho pessoal Eu acho que fazendo Porque a perna dela Está muito bonita Quando ela está chocando A perna fica meia Espichada Meia machucada Veja só que lindo Esse casal de jacu pessoal Apareceu até que rápido Certo o lugar deles É esse aí Porque as cutia Não encontraram ainda pessoal Porque ela está procurando Agora que ela encontrar Esse lugar aí Elas vão ir É que elas não acharam O lugar ainda Que eu estou alimentando agora Gostei desse local Porque já tem a água Pessoal do bichinho aí Ali só a parte de trás Do jacu Vamos ver na próxima cena O que vai aparecer A próxima gravação Coloquei gravado 10 segundos só pessoal Aí ó Bem de De tardinha Só uma fresta de sol Ou de madrugada pessoal Não olhei a hora Apareceu outra A gralha também Na mesma pegada Na transição Do claro para o escuro Dia para a noite A gralha A gralha está sempre De manhã De meio dia Noite A noite não A tardinha Veja só O som pessoal Olha os pássaros Cantando A sabiá Agora Voltou Olha isso pessoal Aquela saracura Careca Que sempre aparece Nos nossos vídeos Ela falta uma pena Na cabeça ali E veja lá em cima Pessoal Aquele Aquele filhotinho Olha o tamanho Que já está Pessoal Está grande já O bicho Aí a saracura Se alimentando Muito bonito O casal De gralha Deve ser aquele mesmo Né pessoal Agora eles para De andar em banda E anda mais em casal Pessoal As gralhas Já estão no ninho Né Uma pomba do mato Lá em cima Em cima Da quedinha d'água E é isso aí pessoal Com essa imagem linda Aí Eu me despeço De vocês Valeu Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau